Vou ao vivo com Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente agora a respeito de uma fiscalização que foi realizada no final de semana aqui em Três Lagoas, Isael Espíndola, e qual é o balanço, o resultado desta fiscalização? Bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que estão aí sintonizados assistindo o RCN Notícias dessa terça-feira. Não basta a gente trazer boas notícias, né, o avanço da imunização, a redução dos casos de covid-19, se a população não tem respeito, viu, Ana? Se a população não respeitar, a situação não vai melhorar. Olha só, de olho no coronavírus é a fiscalização que a Prefeitura, né, realiza com várias entidades, a Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e outras secretarias que saem pelas ruas de Três Lagoas na sexta, sábado e domingo pra fiscalizar se o povo está cumprindo o toque de recolher. Temos aí a flexibilização do toque de recolher ser às 11 horas e mesmo assim tem gente aí descumprindo. Dez conveniências e lanchanetes, três restaurantes, uma pizzaria, descumprir o número de pessoas nas mesas. Dois bares de sinuca, o pessoal jogando sinuca, duas residências com aglomeração e som alto e uma notificação em uma conveniência com aproximadamente 60 pessoas e cinco dispersões por aglomeração. Infelizmente, são os números que a gente não gostaria de noticiar, né, gostaríamos de noticiar que Três Lagoas está avançando na vacinação, gostaríamos de noticiar que há redução nos casos de mortes, de óbitos aqui em Três Lagoas e os números de internados também vêm reduzindo. Para isso, a população tem contribuído, mas o que a gente vê nos finais de semana é totalmente o contrário. As pessoas aproveitam dessa flexibilização e promovem aglomerações e os comerciantes, né, a gente sabe que foi uma fase difícil, devem trabalhar. Nós apoiamos quantas vezes nós fomos aí cobrir a manifestação em apoio a esses comerciantes, mas não respeitam o toque de recolher e promovem esse tipo de aglomeração. Ana, as denúncias podem ser feitas pelo telefone 3929-1861, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Após esse horário, é pelo telefone 190 da Polícia Militar, viu?